É uma equipe que vem crescendo aí durante a competição. Eu não estive presente na partida que jogamos contra eles aqui no Scarpelli, mas escutei falar bem deles e acredito que vai ser uma partida bem disputada e que vença o melhor. É uma final onde a gente almejou durante um ano todo, independente da competição e pode ter certeza que vamos fortes para essa final aí. Acredito que agora o que aconteceu lá atrás ficou lá e agora é uma nova história. Estamos preparados, como eu falei no início da reportagem. É um jogo que, como eu disse, que vença o melhor e nós estamos bem aí para conquistar esse título.